Todas as famílias felizes são iguais. As famílias infelizes são infelizes à sua própria maneira. Tu sabe, né? Claro, tu é um cara culto, letrado, sabe que eu tô citando o Leão Tostói, né? Leão Tostói. E por que que eu tô falando isso? Tô falando isso porque houve uma época em que as pessoas queriam espiar como é que era a vida das famílias, né? A humanidade sempre foi meio voyeurista, né? Era o voyeur, né? Então queria penetrar na vida que não era sua, a vida dos outros, né? Pra saber como é que era a infelicidade alheia. Porque ninguém se interessa pela felicidade dos outros, pelo amor de Deus, né? E essa era a época que pra fazer isso você mergulhava na alta literatura, na literatura russa, né? Os grandes romances de formação russos, né? Nos romances franceses, nos romances ingleses, que aliás inventaram o romance, né? Só que agora não, né? Agora você sabe, né? Como é que você espia, como é que você dá uma espiadinha, né? No deserto das vidas alheias. Claro, você sabe por que que eu tô falando tudo isso. Eu tô falando tudo isso a propósito da estreia, da reestreia, pelo 22º ano seguido do BBB, né? Big Brother poder Brasil. Mas é claro, né, cara, que eu não vou perder meu tempo aqui, especificamente falando mal do BBB, porque, cara, que que eu vou te dizer, cara? As pessoas veem! As pessoas veem isso! Tudo bem, cara, voyera eu também sou, cara. Voyera eu também gosto de espionar, né, cara? Mas tem que ter algum charme, algum encantamento, né, cara? Alguma nudez da alma, né? Pra eu espiar. E aquilo ali é um deserto, é um deserto de almas, é um deserto de espíritos, é um deserto de frases, é um deserto de intelecto amedrontador. Mas, claro, a gente tem que falar, vale a pena alguns comentar algumas coisas sobre esse tal Big Brother, né? A primeira delas é o seguinte, a Gênesis, a origem, né? Você sabe que com toda a sua incrível capacidade, com toda a sua dramaturgia extraordinária, com seus criadores, seus grandes diretores, seus roteiristas, seus redatores, sua estrutura, sua Hollywood ali de Curicica... A TV Globo não foi capaz de criar isso, ela teve que comprar! E comprou de quem? Comprou da tal Endemol! A Endemol eu acho que é do mal, cara. A Endemol é uma empresa horrorosa, nojenta, nefasta, vomitativa, da Holanda. Logo da Holanda, né? Um país incrível, onde ninguém vê TV! Todo mundo fica nos coffee shop, todo mundo fica nos coffee shop, ou então no Museu do Van Gogh, ou então no Rex Museum, ou então andando pelos canais, ninguém fica na frente da TV. Eles que inventaram a tal Endemol, que pertence a um cara John End, que é um ninguém, e o grande e nefasto por trás da história, o tal John The Mall. Parece que não dá mal esse John The Mall, parece que mal só o cérebro dele, porque duro é a fortuna dele. Cara, esse cara era um investidor, um grande aplicador do mercado de finanças, uns caras assim que deviam ser da XP, assim, sabe? Esse tipo de gente que hoje a fortuna tá calculada em 2.5 bilhões de caraminguás, sei lá, verdade, acho que é de dólares, mas talvez até seja de euros, sei lá, né? Já que ele é holandês, né? Uma pessoa nefasta, horrorosa, com cara de Donald Trump, assim, embora mais jovem, nasceu em 55, que inventou não apenas o Big Brother, como vários outros quadros, The Voice, esse ainda passa, de certa forma, né? Não sei se Masked Singer, acho que esse também não, mas aquelas coisas assim, tipo lá do quadro do Luciano Huck, sabe? E a TV Globo comprou esse Big Brother, né? Que é um sucesso mundial, mas é mais sucesso em qualquer outro lugar do mundo no Brasil. Só podia ser no Brasil, só podia ser no Brasil. Dá 500 milhões de reais só em verba publicitária, ou seja, vai durar mais 50 anos, né? Ainda mais agora que a TV Globo tá ali, caminha rumo ao abismo aceleradamente, né? O que, por um lado, aliás, é uma pena, eu acho, particularmente, né? Porque vê as outras, vê as outras, né? Agora, cara, tu fala Big Brother, além de vir na cabeça... Pesquisa quem é esse John Demol, cara, pesquisa quem é esse John Demol, o que que eles inventaram, né? Os grandes lugares onde fez sucesso o Big Brother é na Argentina, Gran Hermano, hã? E na Itália, Gran Fratello, Gran Fratello, e aqui, né? Que não traduziu, aqui, o país colonizado, botou só o B, e aí ficou BBB. Mas Big Brother, cara, Big Brother, pra qualquer pessoa digna, pra qualquer pessoa decente, significa o quê? Significa 1984, significa isso aqui, significa esse clássico extraordinário do revolucionário, do rebelde, do magnífico George Orwell, que acaba de entrar em domínio público, por isso que tá saindo uma enxurrada de edições, né? Inclusive, Animal Farm, né? A Fazenda dos Animais, traduzida anteriormente como Revolução dos Bichos, numa história sórgida por trás desse nome, inclusive saiu uma edição pela Melhoramentos, que eu te recomendo, cuja introdução é minha, Eduardo Bueno, contando toda essa história. Mas o livro que remete o Big Brother, é claro que esse clássico maravilhoso do Orwell, inclusive eu recomendo que você compre essa edição aqui, magnífica, da Companhia das Letras, porque é claro que tu não vai gastar o teu dinheiro, tu não vai gastar o teu dinheiro naquela edição horrorosa, nojenta, vomitativa que eles fizeram das letras do Bob Dylan, com uma tradução de vomitar, de vomitar, é uma nuvem pairando sobre a Companhia das Letras, uma nuvem, é indesculpável, hoje tenho publicado aquilo. Mas como o Dona é meu amigo e eu sou amigo dele, então todo o dinheiro que você não gastar nesse livro do Dylan, fique longe dessa tradução horrorosa, você gasta aqui, nessa edição incrível, incrível, do, do, de 1984, com toda uma fortuna crítica, tem um artigo aqui do Thomas Pyncham, do Thomas Pyncham, né cara, e além de tudo, tem todo um ensaio aqui, tomara que eu ache logo, pra essa pílula não ficar enorme, com, achei, com todas as capas, com as capas mais importantes mundialmente, das edições do mundo inteiro, desse clássico sobre a observância, sobre o olhar doentio do Big Brother sobre nós, e aí o cara tem coragem, coragem, coragem de pegar esse nome, que é um livro de uma denúncia ao totalitarismo, de uma denúncia ao voyeurismo, de uma denúncia à intrusão do Estado na cabeça das pessoas, das liberdades individuais, da vida coletiva, e usa isso como metáfora desse mundo nojento, horroroso, sem privacidade, desse mundo mundo das mídias sociais, ou seja, é um gênio esse Endemol. E aí veio pro país, pro Brasil, esse país repugnante, esse país desprezível, e claro que aqui floresceu, só podia florescer, o Brasil é campeão mundial de WhatsApp, o Brasil é campeão mundial do Big Brother, o Brasil é campeão mundial dessas coisas horrorosas, e as pessoas se põem na frente dessa TV a ver. Claro, tem vários, tem vários níveis, tem vários níveis de discussão, porque é claro que você pode também discutir o fato daquilo ser uma dramaturgia ao vivo, né cara, daquilo ser o teatro da vida humana, ser a comédia da vida privada, a comédia humana do Balzac, né, gravada ali ao vivo, e aí cara, imagina o tamanho... Imagina não, eu conheço, eu sei lá, cara, eu sou amigo do Pedro Bial, bem amigo, inclusive ele me levou lá naquela casa ali, sem ninguém ali dentro, evidentemente, né, que era proibido, tá, então eu conheço o tamanho daquilo, o jeito daquilo, e vi toda aquela estrutura, conheço um dos principais editores, imagina você editar, porque cara, você pode pensar pelo lado da produção, né, da produção cinematográfica, da produção televisiva, no caso, do... daquilo tudo, todas aquelas câmeras, todo aquele corte, quem é que edita aquilo, né, então, nesse sentido, é prodigioso, é incrível, mas daí cara, tu para pra pensar o que são as pessoas, o que são aquelas pessoas, cara, o horizonte, as paisagens mentais deles, cara, o que eles leem, ou no caso, o que eles não leem, o que eles pensam, ou no caso, o que eles não pensam, sabe? E aí é o seguinte, cara, e é incrível que voeirismo é considerado uma psicopatologia, mas como assim, cara, como assim? Eu mesmo tô gravando aqui um lugar diferente, tu tá vendo? Porque aqui tem um prédio novo, eu tô sempre olhando ali pra ver se eu vejo alguma coisa na janela ali, né, cara, mas se voeirismo é uma psicopatologia, é melhor que exibicionismo, né, é melhor que exibicionismo, que é o que tá diretamente ligado àquilo ali, o Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo, eles têm a audácia, a apetulância de dizer isso, e o Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo, além de tudo, cara, 500 milhões de verba publicitária, é o maior produto da TV Globo, num momento em que a TV Globo, né, como já falei, caminha lá pro... né? Então, cara, vai durar até dois mil e seiscentos, né, o contrato vai até dois mil e vinte e quatro, foi renovado, né, e aí teve todos esses apresentadores, teve todas essas pessoas aí que, que, né, que o Brasil herdou, né? Então, cara, que que eu te digo? Eu te digo o seguinte, cara, tu vai ler 1984, cara, tu vai ler o Tostói, tu vai ler o Balzac, pelo amor de Deus, cara, ou então tu fica vendo o meu canal, porque quem vê o Big Brother vai ficando assim, ó, assim, 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 e derrete. Eu sei que é patético, que é ridículo falar mal do Big Brother, mas pelo amor de Deus, não me peça pra falar bem, porque eu considero isso um lixo, um lixo, um lixo! Tchau. Espero que eu não tenha estragado o teu domingo, mas não deixe o teu domingo se estragar vendo esta merda!